A gente, estamos a sós Tão linda, tudo sim, a ponta da fata Eu desconheço, cachorra mais gata Você pra mim é perfeição Tão meiga, dona de um olhar fatal Chega e desarma o cão policial Você pra mim é perfeição Eu queria me abrir e dizer o quanto eu quero Juntar nossos potes de razão Mas me amoreço e considero Que talvez a resposta seja não Então prefiro manter em segredo Esta minha louca paixão Você pra mim é perfeição Perfeição Você pra mim é perfeição Perfeição Você pra mim é perfeição Você pra mim é perfeição